MÚSICA Ele bate como ela, dança com o pé Ele faz samba na porta do ônibus Sete, um de pedaço e abrigo no trilê Ela dança com a dor na cabeça Sua dança bonita, ela é badalê Yo, 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 have me done Yo, 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 Timoré Ele bate na palma na mão Ela dança com o fundo do pé Yo, 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 have me done Yo, 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 ho de maré Ele bate na palma na mão Ela dança com o fundo do pé Uma luta, uma cidade cheia de vítimos Que só quem que desce é o som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate como ela, dança com o pé Ele está samba no teu amigo em festa Era e você sai da cru even Era e você sai da cruz É e você sai da马óia e a coelho é Maru de uma cidade cheia de vinte e luz Que sobe e que desce ao sul da maré Ela é linda, ela dança, ela tá querendo vibrar Ele bate com a mão, ela dança com fé Regressação cantando pra tempo em festa É a concessa, a cor é a concessa na fé Baixo do queiro, os tambores tocando Quero ouvir que a cidade já está balando Quero ouvir Eu quero ouvir a galera Para, 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 para Oxê, ninguém aqui sabe cantar não é? Sabe ou não sabe? Pô, pedi, implorei E não canta, cara, consegui Bom, mais uma tentativa, certo? Tô com juntinho, olha o seguinte Vocês cantando, a festa fica mais bonita, cara Não é isso aí? Não é só a banda que faz a festa, não Vocês também fazem a festa, então Vamos cantar Yo, 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 rabidão Bonito Lear, oh Lear, oh Lear, oh Lear, oh Boa noite! Legenda Adriana Zanotto